Enquanto o mundo gira Vou te amar Enquanto uma chuva cair E o calor da terra subir Enquanto uma nuvem chorar Vou te amar Você, meu bem, meu talismã Meu cheiro mel do meu bombom A minha cor, a voz, meu som A minha busca, meu viver Você, meu sol dourado, lua cheia Brisa da manhã Brisa da manhã Flor de flamboyan Paixão que entra pelos poros Vai parar no coração É um tiro certo na saudade Pra matar a solidão É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Neve no verão Paixão que entra pelos olhos Nunca sai do coração Você, meu bem, meu talismã Meu cheiro mel do meu bombom A minha cor, a voz, meu som A minha busca, meu viver A minha busca, meu viver A minha cor, a voz, meu amor Vai parar no coração É um tiro certo na saudade A matar a solidão É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Sol em pleno inverno Neve no verão Paixão que entra pelos olhos Nunca sai do coração Nunca sai do ninguém Do heir Legenda Adriana Zanotto